Música Estão abertas as portas do clube privado para recebermos Ruben Sobre. É um jovem que tem organizado na Fira da Foz, mais propriamente no Casigo Figueira, espetáculos com alguns dos nomes mais conhecidos e mais procurados do stand-up comedy. É comédia feita em pé. E este ciclo de espetáculos, que já começou há mais de um ano, chama-se Figueira Comedy Club. Exatamente, Figueira Comedy Club. É para manter o registro de stand-up comedy. Exatamente. O Figueira Comedy Club tem tradução o clube de comédia da Fira da Foz. E a stand-up comedy é a comédia feita em pé. Feita em pé, exato. Pé, bem em pé. Ruben Sobre é Ruben Sobre, mas é Montemoro Velho. Exatamente. Mais propriamente, tu e sei. Sobre só de nome. E estás aqui precisamente porque há cerca de um ano iniciaste este ciclo do Figueira Comedy Club e tens trazido lá ao Casino da Fira da Foz alguns dos nomes mais sonantes da nova comédia portuguesa. Como é que surgiu a ideia? É verdade. Porque isto tem todos os meses, não é? Não. Três em três meses, mais ou menos. Três em três meses. Exato. Assim que se justifique. Claro. Sempre dependendo das agendas de alguns artistas. Assim que se justifique. E mediante também a disponibilidade do Casino Figueira, os eventos de comédia. Trabalhamos, como disse-lhe bem, com artistas da nova comédia, mas também trabalhamos com a Velha Guarda, a velha guarda, por exemplo. Recordo-me que no dia de 19 de dezembro do ano passado o Figueira Comedy Club trouxe ao Casino da Figueira o Hermann José, que é um excelente comediante, um excelente entertainer e faz parte da Velha Guarda. Mas o foco principal do Figueira Comedy Club está neste novo registro do Setender Company. O Casino Figueira é o palco da nova série do Levanta-te e-Ri. Foi aquele programa, não é? Aquele programa da televisão que lançou, no fundo, a Stand-up Comedy. O Stand-up Comedy, exatamente. O Levanta-te e-Ri é um registro muito forte na parte do Stand-up Comedy, com vários comediantes que cada um faz o seu certo. Nós trabalhamos mais ou menos nesse registro, aliás. Isto é uma ideia que é muito... É importada, é importada não. Foi puxada do Porto, aqui para a zona da Figueira da Foz, porque lá trabalha muito bem. Lá de segunda a domingo existem espaços abertos, exclusivamente com comédia, vários teatros, várias salas que trabalham neste registro da comédia. E a ideia foi trazer um pouco dessa comédia do Porto, até porque o forte dos comediantes, apesar de alguns serem de Lisboa, o forte do Figueira Comedy Club é Comediantes do Porto. E foi uma ideia que surgiu numa noite de copos com amigos, e por que não fazer noites de comédia na Figueira da Foz? A primeira edição foi no dia 30 de setembro do ano passado, contou com a presença de João Siabra, Hugo Sousa e António Raminos, que vai estar agora também no dia 13 de janeiro, mas desta vez com o seu espetáculo a sol, as Marias, para terminar a tour, que também é uma novidade, o Raminos vai terminar a tour do espetáculo a sol, as Marias, no dia 30 de janeiro, porque se não quiser ver esse espetáculo, tem que aproveitar mesmo até ao fim do mês de janeiro. Mas, portanto, a Figueira da Foz, como estava a perguntar, mais propriamente o Casino, acaba por já criar uma certa habituação, ou seja, não tem comédia todos os dias, nem todas as semanas, nem todos os meses, mas já começa a ter uma na região, o stand-up comedy, ou a stand-up comedy, como queiram chamar, continua a arrastar rentidões, ou tem um público mais restrito, mas exigente? Assim, a nível do stand-up comedy, na minha opinião, nesta zona nunca foi muito explorado, existe público, tanto é que as salas continuam a executar com os espetáculos de stand-up comedy, a sala do Casino Figueira, tem uma sala com 580 lugares e tem executado com alguns cartazes, agora, público, existe, só que existe ainda uma falha muito grande a nível de artistas, são poucos, alguns em relação ao tempo do Levanta a Terra e que continuam a fazer contos na estrada, existem algumas lacunas, nesse sentido, na parte dos artistas, existem muitos artistas, mais fraquinhos, que não são tão conhecidos, e esse não se justifica. Este conceito não é aplicado todos os meses à Figueira da Foz, ia esgotar muito rapidamente, e não havia carteira de artistas para fazer sistematicamente, mensalmente, o formacionamento. Justifico normalmente, dois em dois, três em três meses, agora vamos ter um período, no início do ano, vamos ter uma data em janeiro e outra data em fevereiro, logo em seguida, mas são dois espetáculos completamente diferentes. Temos o António Raminhos, que é um espetáculo mais vocacionado para as massas, desde o pessoal menos para o pessoal mais velho, e depois vamos ter um espetáculo, no dia 4 de fevereiro, que já é para um público mais específico, já é uma noite de humor negro, que se chama Overdose de Toretto, que vai contar com a participação do Rui Cruz, que é guionista da SIC Radical, Paulo Almeida, Diogo Batáguas e Ricardo Tornoso, se não estranheira. Isso é para o pessoal mais jovem, seguramente, ou não? Há tudo, o pessoal mais jovem, o pessoal mais velho, mas sobretudo os amantes do humor negro. É esse o tipo de público, mas que tipo de público é que vai aos espetáculos? Claro que depende do artista, mas que é sobretudo jovem. O Hermano José arrasta várias orações, não é? O Hermano José arrasta várias orações, mas sobretudo, nessa noite, contamos com o pessoal mais velho, acima dos 30 anos. nestas salas com o cartaz que esgotou no dia 19 de setembro deste ano, o arranque da segunda temporada, que foi com Francisco Mese, João de Lima e Hugo Sousa, tínhamos clientes desde os 18 até aos 60, 70 anos. Os dois primeiros vêm, no tempo do Levanta TV, não é? Exatamente. Nunca dá para fugir de sempre do registro que você tem aí. Sim, e também não tem de se fugir, se eles continuam a ter público porque é porque continuam a ser bons, não é? Exatamente. Ou seja, o stand-up comedy já não... Mas é uma pergunta, não é uma afirmação. Já não arrasta as contínuas que arrastava na altura do boom do Levanta TV? Continua a arrastar. Há muito público que procura os espetáculos de comédia. E falo por mim, eu sou um amante da comédia, frequente os espetáculos de comédia, vou às vezes, esse propósito ao porto de espetáculos de comédia. É claro que eu penso que o paradigma da animação noturna, não deixa de ser uma animação noturna, está a mudar. Eu penso que deixam de frequentar tanto bares e tanto discotecas e preferem uma noite de stand-up comedy, por exemplo, e o casino, têm essa vertente. Em cartazes mais fracos, ou cartazes que se justificam, há hipótese de ter serviço de bar, fica muito mais acolhedora, há hipótese de estar a beber ou a comer durante o espetáculo e é muito melhor. E aí é mais a parte do stand-up comedy como eles fazem no Porto, no contexto de bar. Sim, mas o casino, o espaço do salão café é grande, não é? Não é a mesma coisa que um bar no Porto ou em qualquer outro sentido do país. E aí apenas se justifica. Por isso o cartaz tem de ser forte, não é? Para justificar o investimento da produção do espetáculo. Sim, sim. Já temos a falar de valores. São espetáculos caros? São. São espetáculos... Se algum cachê de um artista, para a curiosidade de quem estiver a ver, a ouvir e a ler, de um artista de um dos mais votados, até quanto pode? Por exemplo, nós ali no Casinho da Figueira já tivemos artistas de 250 euros e já tivemos artistas de 5 mil euros. Agora, o artista tem de ser estudado, a data tem de ser estudada, há aqui várias variáveis que entram na equação antes de avançar para o espetáculo. se ele tem um espetáculo novo, se está a ter sucesso, se está na televisão, se está... Exatamente, se está na verba. Mas o Vantatiri era quase uma espécie de concurso, não é? Que dava a conhecer novos talentos, enfim, por aliás. Mas, por exemplo, não dava para se fazer um concurso aqui na Figueira da Foz para se descobrir novos talentos aqui da região, se não está a pecado. O Vantatiri, apesar de ter lançado muitos artistas, muitos comediantes, dar muitos comediantes a conhecer a Portugal, tinha sempre a componente da televisão. E essa componente arrasta sempre muito mais pessoas. As coisas são assim mesmo. Aqui, como o Figueira Comedy Club trabalha a nível local no máximo um raio de 40, 50 quilómetros. Não conseguimos ter alguns clientes da Meilhada, Pombal, Panela, Leiria, sim. Eu falo isto porque são as pessoas que têm pedido informações através da nossa página do Facebook e através da localização dá para ter uma ideia. Mas, não nos vamos esquecer que estamos a trabalhar a nível local e não a nível nacional. O Vantatiri divulgava as sessões de uma semana para a outra e que tinha um número para reservas que as pessoas de uma semana para a outra reservavam os lugares e abrangia o país todo. António Raminhos é sinónimo de casa cheia? António Raminhos penso que será sinónimo de casa cheia. Neste momento e tive há pouco em contato com o Casino Figueira já temos, já ultrapassamos a barreira dos 50% da sala. Isso é bom a esta distância? É muito bom, é muito bom a esta distância. É mesmo muito bom, temos a falar praticamente 250, 270 lugares vendidos visto a um mês. Estamos a um mês no mês do espetáculo. Ô Ruben, porquê o stand-up comedy? Porque é uma modalidade que gostas ou que também fazes? És amador? Não, não, não. eu gosto, gosto, sou amante do stand-up comedy gosto de ver um bom espectáculo de stand-up comedy e como se diz não existe melhor remédio do que rir. E neste momento com tantos constrangimentos com a crise e tudo e mais alguma coisa acho que faltava qualquer coisa que puxasse o ânimo às pessoas da Figueira que nos fizesse rir um bocadinho e o Figueira com a modícula atua nesse sentido. Muito bem. O Ruben Sour tem uma história ligada aos espaços de diversão noturnos, não é? A noite do Baixo Mondego ainda é o que era? Confesso que deixei de sair aqui no Baixo Mondego mesmo no norte ou no sul deixei mesmo de sair à noite. Mas sim, tenho um historial de trabalho de noite comecei com 16 anos como copeiro até chegar a gerente de casa depois fui disco jockey e fiz um pouco de tudo até ter o meu próprio bar fui proprietário do Indy Club and Café no Seixo o antigo Ajozbar para quem conhece o Conselho de Montjuá Exatamente foi ser o Montjuá portanto também fiz fiz aqui residências na Figueira da Foz estive no Café Europa fui DJ da 921FM e fui DJ residente também do Figueira Summer Sessions na ira da Márcia muito bem então agora vamos à parte intimista da entrevista qual é o livro preferido? O livro confesso que já não me lembro do último livro que li já foi há muito tempo já foi há muito tempo passa-me alguns livros para as mãos mas é será são sempre coisas mais técnicas e a canção aquela canção a canção gosto muito da Maria Leal agora que está muito bem e isto é é stand-up cá a maninha vai ser alguma coisa não é? é um bocadinho é um bocadinho mas a sério? não estou estou a respeito a nível da panorama musical gosto de tudo um pouco depende do estado de espírito depende do alto nível acho que existe uma música para cada alto nível não tenho um artista ou uma banda preferida gosto de ouvir tudo um pouco e filmes? filmes comédias só podia mas comédias alguma comédias há alguma referência? a nome dos filmes a trilogia da Arsaka ela é muito boa e penso que isto teria um esta semana que eu quero ir ver o jantar o jantar da empresa o jantar de jantar da empresa penso que é dos mesmos produtores da de Arsaka e comédias depois vem a seguir Arsaka do jantar da empresa e esta é a altura propícia a isso e a viagem? a viagem a viagem uma boa pergunta tem tanto distinto que gostava de dizer mas o que já tivesses conhecido que já tivesse uma viagem que tivesse marcado a Bruxelas gostei muito de ir a Bruxelas aliás fui ano passado a Bruxelas no Hábito na visita parlamentar da Federação Distributada do Partido Socialista e por acaso foi muito interessante e um bocadinho agreste porque as cervejas lá são... e a que época do ano foi? a feira altura de novembro também um bocado agreste o clima, não é? a temperatura também o frio lá é muito assim melhor que aqui não penetra tanto na pele mais sem que ciência e então e o momento mais marcado de um jovem não é? que não é fácil a esconder com uma idade relativamente curta sobre um momento importante da vida mas seguramente já terá os seus também um momento importante da vida é feita de momentos importantes agora posso dizer que uma história que me marcou bastante foi a passagem pelas Forças Armadas fui militar em regime de contrato do Exército Português e marcou-me bastante pelos valores pela disciplina que ainda faz parte das instituições militares e penso que toda a gente devia passar por lá sobretudo as pessoas que são do regime e do tempo obrigatório se calhar percebem aquilo que eu estou a dizer mas acho que a crise maior que se verifica nos dias de hoje sobretudo na malta mais nova é a crise de valores e essa toda a gente devia devia passar por lá pelo menos para ter uma noção do espírito de corpo o espírito de sacrifício e que falta ainda falta um carinho nesta malta mais nova muito bem mas é a minha opinião vale uma nota claro para concluirmos um ídolo um ídolo o meu bem ficou aqui a entrevista com o Ruben Sour que é de Monte Moro Velho e ele tem proporcionado bons espetáculos no Casino de Figueira os melhores do stand-up Camadip português chama-se Figueira Camadip Club a periodicidade não é fixa mas o próximo espetáculo esse está já agendado para dia 13 de Janeiro com António Braminho e o seu espetáculo das Marias então até à próxima semana para mais um convidado do grupo privado neste espaço conjunto da Feira TV Foz do Mundo Evo Rádio e Diárias Leiras